Música 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 A CIDADE NO DIABILIA A CIDADE NO DIABILIA É muito legal Bateu. Ele tá dando nada. Ele tá dando nada. Bateu. Começou. Bateu, vai. Vamos lá. Vamos lá. Você diz que não vai. Você diz que não vai. Não vai. Já não estou ficando. Eu não acredito. Se fosse maior. Agora eu vou tirar me dela. Agora eu vou dar as cenas, está tudo isso. Então, eu não vou tirar as cenas, porque eu vou chamar até as cenas de moitos. Eu vou tirar ela. Com um filhão. Bem, você vai ficar bem mesmo. Agora eu vou ficar por as minhas minhas. Eu não fiz. Eu que queria que você tenha tên de que. Então eu faço isso. Se você quiser rapido? Não me perdilha! O que é que é? Eu quero saber que nem eu perdi. Estou sem ver. Bem, você já viu um outro vídeo? Obrigado. Eu fiz uma pesquisa. Eu kom, meu amigo, e disse que ele não ia a sua casa. Não se esqueça de se tornar a sua casa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de se inscreva no canal. Não se esqueça de você. Não se esqueça de nos comentários. Não se esqueça de você. O que está que faz isso? Então, vamos para você. Obrigada. Onde está a bolivinha? Claro. A minha filha é uma filha. Mas... Quem fez isso? Onde está? 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 Não está nem toda a filha. Para dar o cabo. Devemos deixar o último. Se tem que mecanir a Requieção. Se formar essa mulher em volta, não. Então nós vamos pensar em que eu não posso dizer. Eu não estou dizendo. Eu vou ver quem me aceita. Eu quero agradecer-te a todos os nossos filhos, meus filhos, como você quer dizer. Eu vou fazer uma filha. Eu vou levar minha filha. Eu vou ficar alegre-te. Eu não quero comer, não quero. Sei, você não se vê qualquer coisa assim. Se você quiser por quê? Você está aprendendo do seu mal com a minha vida. Você deve ter que informar. Você nunca conhece. Sim, é verdade. Eu não conheço mais bela. O meu pai não pode ficar com os irmãos às pessoas, mas ela é melhor, se ela ensinará mais de sonho. Ok, mas você já não tem nada mais de mim? Não, mas eu não tenho nada de mim, mas eu também tenho a casa de um bairro a riqueira doente. Eu tenho um bairro e o que eu conheço de outros. O que é que você vê? Ela não é? Você que vê? Não é? Apesar de você. Ela não é? Elas estão fazendo a mão para você. Mas eu também consegui. Elas estão reagindo. Você pode ver o que é que ela está fazendo isso. Você está fazendo isso. Agora é que você está fazendo isso. Ela tem que dizer. Sim, ela está ouvindo. Está ouvindo. E ela está no final. Ela fazia o dia de deslizamento. Porque você não está na minha vida. Mas você está fazendo isso. Então ela está fazendo isso. Ahm, meu Deus! Vamo, meu Deus! Meu Deus! Isso, meu Deus, tem o importante. Mas, o dia. Meu Deus deus. Ele se tornou em 5 minutos. Meu Deus, que eu vou no meu domínio. Você me abriu. Nos vizinhos. Isso daqui pra mim fazer eu. Vi, minha irmã, não sei. O que é que é que é que é que é? Agora, eu não posso chamar de amor. Está vindo no meu filho. Quando eu morço aqui, eu morro não. Seu que ela não vai ser um sugestão. Seu que eu não vou conseguir um sugestão. Para mim. Agora, eu já não vou tirar o que eu fizeram. Por isso, eu não vou deixar o meu filho. Eu não tenho nada para fazer isso. Deixe-me dar uma massa. Você vai dar uma massa. E aí? 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 E? E aí? 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 E? 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 E aí? E aí? E? 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 E?